As vezes moram aí pessoas inocentes, civis, gente que não deveria morar. E foram os culpados que estão aí vivos, roubando da gente escolas, hospitais, segurança. Ele acaba de liberar cinco, mesmo com todas as evidências. Mas o cara é juiz, faz o que quer e fica por isso mesmo. Derek, Derek, se liga, eu tô pegando uma argumentação. O que foi? Você descobriu alguma coisa? Não, nem ninguém vai. Por que eu sei? Eles estão tratando o crime como um crime passional. Não foi, Derek. E é por isso, porque... Pra mim somos irmãos. Apesar dos pesares. Eu vou lhe dar essa dignidade. De uma última refeição. E não resolveram com a Nilma. Quem resolveu foi ele. Ele foi lá, passou dois dias atrás dele. Só foi tomar água depois, dois dias. Depois que achou. Achou a vagabunda, achou a filha dela. Apoio. Vou até mostrar um negócio aí pra você. Vê, só. Eu não tenho interesse. Pra mim o negócio era pessoal, era com o Neto. Mas do jeito que você fala, Dudu, parece que se eu não aceitar, a gente volta pra queima de arquivo pra mim, corrigidoria e processo pra ele. Oi. Meu nome é Derek. E agora, eu sou teu caminho mais rápido e não vou pro inferno. Basta você ser gentil comigo e me responder umas perguntas. Caso contrário... Tu quase matou teu irmão, porra. Teu parceiro. A gente aqui, quantas coisas a gente já não fez junto. A troca do quê? Tu fez isso, porra. O bagulho todo vai cair, sacou? E tem um impérezinho? Sai, ó. Desmora na. Vai rindo, vai rindo. Vai rindo, seu escroto. Fala. Isso me incomodou um pouco. Isso é meio que um clichê. Claro que o Enio nem se incomodou, afinal, ele é o senhor, não me incomodo com clichês. E no? Só que as pessoas que falam esse clichê, se esquecem das situações que acontecem todos os dias cinematográficas e nos fodem, dia após dia. E aí, qualquer um que olhasse, diria, isso só acontece em filme. E aí, eu fiz a demissão que eu dei lá com ela, não me falo nada, não sei como que isso é. Aquela abatida, veio pra cima de mim. Ela teve a usar, teve que botar na parede. Alguém é familiar? Você que já foi em casa? Alguém da ONG? Advogado. Surpresa? Aquele ali também. Aquele ali. Ali. Aquele ali. Aquele ali. Aquele ali. Legenda por Sônia Ruberti